E o que me resta é correr Com versos que ainda eu sei que pode salvar vida O tempo trouxe e ainda eu só vim trazer Canaan chamei de Bumbap Letras da Terra Prometida Eu vou zoar seu vulgo que é Ernesto Na rima cê não tem talento Então como rap você não é honesto Então cê tá ligado agora a essa disciplina A gente chegou agora e te mostra a rotina Porque cê tá ligado aqui a rima improvisada Aê, a sua correntinha dilata Sua rima não é de nada Porque eu pego aqui na sessão Fazendo ataque monstro agora te deixo no chão Porque esse é o compasso da vivência Porque você no rap nunca vai virar uma referência Só que parceiro aqui cê rima muito mal Cê até falou os papos de ser original Cê tá ligado parça que eu te mando se fuder Cê vai querer zoar o vulgo então não manda só clichê Cê tá ligado parça que eu falo que cê é arrombado No rap parte cê tá bem camuflado Igual o seu jaco meu truta Cê tá ligado meu parceiro que cê não tem a conduta É olho no olho cê tá ligado eu não fode Por isso mesmo parceiro aqui você não pode Você ataca e eu respondo por isso não escondo Só que seu ataque é bosta e agora eu te proponho Um rap parceiro você é muito moleque O rap é o mais pesado e no segundo e no terceiro O que vai é volta Dá atenção na batalha aí Sem maldade encosta mais pra cá Dá uma atenção Eu tô de olho em vocês dois seus safados E aí Papua um pé aí ó cês morre jão Fica suado Vou roubar a sua airfryer seu desgraçado Eu vou roubar a sua airfryer Eu vou roubar a sua airfryer Eu não é mas é porque ele Só que a pita é a seguinte no rap cê é idiota Cê me atacou eu vou na moeda de troca Cê tá ligado parça que eu te falo cê é freguês Cê falou do meu vulgo trocadilho é forçado Então vou mandar os dois de uma vez Meu mano eu mando pro povo Trocadilho forçado junto seu vulgo Cê vai perder o primeiro rei de novo Então aprende meu fruta Eu só fiz o trocadilho porque cê não me escuta Você não tem conduto e eu te falo nesse clipe Porque nem se nascer de novo cê vai ser um MC Eu não sei se tem mais uma mas que se foda Porque de novo nós manda e manda na posta Aê Aê Atenção aí carai Cê zoou o meu ataque eu já chego na navalha Seu ataque é mais de 100 milésio organizando essa batalha Então cê tá ligado agora essa é a atenção Cê tá ligado agora essa é a disposição Falou que eu tô camuflado agora eu chego na conquista Exército brasileiro Mato MC Rio 1 e de graça mata o racista Porque cê tá ligado agora eu chego pra somar Falou o meu vulgo agora eu vou contar Falou que o rei de nada você é um baba óvulo improvisado O rei de nada e você morre afogado E aí barulho pra Ernesto Barulho pra rei de Terceiro O grito foi só o perim que eu vi Que ele treina na oca Vai cara junta aí seus puto Chamaram dois MC pra cair no fang bang O que vocês querem ver? Bang Chamaram dois MC pra cair pro fang bang O que vocês querem ver? Bang Aê Você vai te virar hein Vou de busca ebra tá Agora hein Alguns vi Eu acho Vai pô Já vai Engaçado Só que a fita é a seguinte Cê é amador Cê quer ganhar gritos doando o apresentador Cê tá ligado Cê que eu te falo não atura Porque cê quer zoar quem fortalece a cultura Cê não atura Cê falou de exército Cê lembrei de ditadura Ó ó ó ó ó Eu zoei o apresentador pode crer Aí eu bato nele e também bato em você E cê tá ligado a fora essa aí que eu errei Cê é um votalece a bater em fontes É isso mesmo parceiro a rima arde Se você quer bater nele então você é um covarde É isso mesmo parça que eu te falo é O que você quer Cê bate em quem não te responde Então cê pode ser até um agressor de mulher Aê 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 Agressor de mulher agora você cai em patro Eu te agrido e você me chama de malandro Então cê pode ser até um agressor de mulher O que você quer bater em mina E ainda vem fadar pra essa postura na sua rima Na postura na rima Agora você peca Só que cê é talarico e vou te deixar careca Então cê tá ligado a galera Você eu vou roubar e eu vou te matar na rima A parça agora eu nunca se me identifico Cê quer bater em mina e fala de talarico Cê tá ligado parça que eu não vi nessa levada Meu Deus quanta coisa cê consegue falar de fita errada Aê 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 Aê